Cheiro de pneu queimado, aburado ou furado, o G9 foi torrado Eu quero contenção do lado, quem tira no miolo e meu fuzil tá destravado Eu vou quem for dispor, que venha e se bater de frente com nós Ele é Eu vou quem for dispor, que venha e se bater de frente com nós É lenha O vapor vai traficar, seja noite, seja dia, e se faltar na carga então É fria O que que tá em dólar, é que a chave esquenta, quem tá dentro não sai E quem tá fora não entra Não pode sair ninguém, não pode entrar ninguém Tem que ficar né, todo mundo Enquanto não acabar os trabalhos, ninguém se mexe Cheiro de pneu queimado, aburado ou furado, o G9 foi rasgado Eu quero contenção do lado, quem tira no miolo e meu fuzil tá destravado Eu vou quem for dispor, que venha e se bater de frente com nós É lenha Eu vou quem for dispor, que venha e se bater de frente com nós É lenha E quem tá fora não entra E quem tá fora não entra O bagulho aqui é sério, amor Arrebentar O bonde é pesadão, que não tem marcha nele Enquanto não acabar os trabalhos, ninguém se mexe Cheiro de pneu queimado, aburado ou furado, o G9 foi rasgado Eu quero contenção do lado, quem tira no miolo e meu fuzil tá destravado Eu vou quem for dispor, que venha e se bater de frente com nós É lenha Eu vou quem for dispor, que venha e se bater de frente com nós É lenha É lenha É lenha É lenha